Olá, sou o Júlio Campos Prado, engenheiro e empreendedor. Estou aqui na obra da Claudete. Estou passando aqui para mostrar para vocês mais uns lances legais. Nós, depois que fizemos a parte do reboco, agora nós estamos iniciando o contrapiço. Vocês viram no vídeo anterior que ainda nós estávamos na terra. Agora, eles começaram ontem e estão fazendo em uma velocidade razoavelmente boa. A casa tem em torno de duzentos e cinquenta e poucos metros quadrados. E aqui a gente está mostrando. Aqui, na verdade, vai ter um quadro de energia, com os disjuntores. Então aqui foi deixado ainda a uma passagem, porque vai ter que colocar um tubo. Mas vem comigo aqui que eu vou mostrando para vocês. Aqui esse contrapiço que é feito dentro do nivelamento. Tem um, a gente chama de taliscas, que são a altura de nível do piso para que seja todo regular. Aqui não tem queda. Queda nós vamos ter sim no banheiro. Você vê que os banheiros ainda nem iniciaram, mas depois eles precisam ter queda para saída, para os ralos. No caso da casa, ela é totalmente nivelada. Não tem legal nenhum. Então aqui nós já estamos entrando na sala. Aqui o pessoal já está no fim do expediente, tomando seu refrigerante. E tiveram um trabalho ganado aí para fazer esse contrapiço. Aqui, na verdade, eles acabaram de terminar essa área da garagem. Está aqui ainda com cimento meio verde, ou seja, está aqui ainda curando. Foi feito faz pouco, poucas horas atrás. E aqui é a garagem. Então aqui nós temos uma preocupação maior, que é justamente o peso dos carros. Nós colocamos uma malha mais reforçada aqui para que não haja as trincas. Aqui dá para vocês perceberem esses traçados assim, que são justamente as primeiras linhas que são as mestres para poder nivelar o piso. Então através dela, ele segue com uma régua de alumínio, empurrando o concreto e nivelando então esse nível aqui. Nós temos ali o Sr. Borges, que é um prático já muito experiente, pedreiro de grande nível, né? E aí a gente está aí terminando o dia com essa concretagem do contrapiso. Vocês que estão gostando, escrevam aqui, faça o seu comentário, ok? Até o próximo vídeo.